Rapaz, baca o time dos caras ali, tá forte, hein, mano. Mano, eu sou mais nós, mano. Vambora. Ai, mano, vou tomar a invente. Cadê a bot lane? Nossa, o predict da Jana, família? Vai pra base aí, doidão. Tá fazendo cocô, mano. Ó o outro ali no mid. Caralho, a Janinha tá com o predict ali. Nice, mano. Mano, pegar vai TTP, vai. Rolou o dive top, rolou. E agora, José? Vou só base, só. Não vou nem enrolar nem nada. Foi tão difícil ter que enxergar... Pode tomar o gank, mano. Pode tomar o gank que eu tô aqui, velho. Pode tomar o gank, pode tomar o gank. Nossa, Zac. Aí você foi burro em flashar, hein, mano. Quem fez nós matar a Nami. E certeza que o Zac tem passiva. O Zac foi vacilão agora. Quer dizer, dá uma dica pra quem tá começando na jungle. Mano, acho que a melhor dica é que você tem que entender que o seu recal é muito importante, mano. Principalmente o primeiro. Não perca muito tempo. Ali no bot eu perdi tempo. Só que o Zac também perdeu tempo. Então é suave, tá ligado? Seja um cara observador. Entenda a pressão e como ela impacta no seu jogo. E ganka, mano. Faz power farm e gank. Ó, aqui eu tô fazendo dois campos juntos. Pra que que eu tô fazendo dois campos juntos? Pra ganhar tempo, né? Então a palavra tempo, quando você é jungle, ela é muito importante, mano. Muito, muito absurda, assim. Eu acho que jungle é a lane que mais pensa pra jogar, galera. Vocês concordam, hein? Eu falo fácil. Que é a lane que mais tem que pensar. Bora, filhão. Bora, filhão. Tô aqui, brother. Vai, vai, vai. Tirei a skill dela. Só usa o full combo, mano. Pronto, velho. É difícil matar o cara. Ó, igual aqui. Aqui eu tive que tomar uma decisão, mano. Ou eu fazia aronguejo ou eu ia gankar a diana. Eu vi que a diana tava vacilando e eu só fui, velho. Mas aí eu perdi aronguejo, velho. Pô, é muito ruim isso aqui, ó, velho. Eu tenho que ser babá pra defender a lane do cara aqui que tá fedando, velho. Ah, esse botei pra apavorar aqui. Ele tem W ainda, então eu não consigo matar ele, não. Mas posso tentar. Morrer. Mano, eu acho que ela ainda mata o Camille. Quer ver? Ela mata a Camille. Ela mata a Camille, sim ou não? Aqui fodeu, galera. Aqui, ó. Oxi. O Guerreiro desanimou total, mano. O Guerreiro tá 100% desanimado. Ai, quase que eu consegui pegar, velho. Muito quase, velho. Boa, matamos dois, pelo menos. Pô, se eu tirei esse dragãozinho dele ia ser gostoso, viu? Ah, tentei roubar aqui. Eu não consegui. Olha, eles mataram o top. Matou, sim. Pô, se matassem, velho. A Ashe carrega? Também acho, mano. Ai, coitada. Uh, quase. Se pá, eu completo. Eu completo, eu completo. Ou será que eu completo na real, mano? Porque o cara pode usar Minion. Nossa, eu não tenho ult, galera. Qual a chance de eu chegar nesse cara, velho? É muito pequena a chance, velho. Ele tem Cleanse, pô. Ele não vai morrer. Nossa, ele não tem Cleanse? Ih, caralho. Ele flashou. Corre pra caralho, filho. Deve ter alguém aqui. Vai, bobo. Se fodeu. Que doideira, né, velho? Tô farmando do lado da Fiona, velho. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena tentar matar esse cara, velho. Não vale a pena. Pode pegar um farm pra você. Por que que não vale a pena, galera? A Fiona tem set kill. E ela tá com esse item aqui do quebra caco, mano. E ela tá sozinha. Ela vai matar eu e ele se eu for lá, velho. Eu vou perder muito tempo, saca? Aqui, ó. Muito melhor vir pegar uma kill nessa Nami perdida, tá ligado? Agora com a Ashe e a Jana aí, não dá. Surpresa, hein, mano? Vai cair de boca, não tá... Vai sair vivo não, rapaz. Fogadinho. Não tenta sair vivo, Lucian. Ó a botinha branca, a botinha branca fez eu pegar ele, bota fé. Que a bota branca é a mais rápida. Agora sabe o que que é foda, galera? Eu vou ter que disputar Smite. Mata ele, por favor. Não tô confiante no Smite. Não tô confiante no Smite, mano. Não tô confiante. Aqui, vai lá, Camille. Vai lá, Camille. Camille. Ele vai roubar, porra. Vai nele, Camille. Meu Deus. Safe. Pô, eu juro que ele ia roubar, mano. Bota fé. Esse vídeo tá só o suco, moço. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Parque, então, quer dizer que você streama pra pegar mina? Mano. Pior que não, velho. Porque, tipo, eu tô streamando e nem mina eu tô pegando. Putei agora, hein, pai. Pegou. A resposta é não, tô ligado? Vou dar uma resposta aí logo no seco pra todo. Boa, Pedrinho Soca Fofo. Boa. Já vou ligar o fantasma aqui, mano. Porque eu vou buscar outro corno. Cadê o corno? Caralho, então, tá, ué. Não, suave, suave. Não, suave. Tá em casa, tá de boa. Salve, Marquinha. Salve. Não é ruzinho, é aí pra nós. Pera aí, paisão. Tirar a mão do mouse aqui e pedir pra perder. Marcos. 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 Ah, véi. Porra, eu empolguei, né, véi. Você é de onde? Sou de Goiânia, pai. O que é o cara? O cara é o Janna, troca. Ela não quis vir aqui ajudar o cara, véi. Janna não, Diana. Tá por aqui ela, véi. Foi pura sorte Te conhecer nesse domingo Esse domingo Foi tão lindo Vai morrer queimando Aí, Zé, pra largar de ser bobo Matou a Fiora, é GG, velho Ah, os dois gastaram TP É GG ou não é, galera? E aí? Morrer, tô morto Impossível eu sair vivo Caralho, velho E a Gena levou a torre Caralho, o Flash Smite foi a mais Eu ia sair vivo, viu, mano? Se ele não der esse Flash Smite aí Eu ia usar o DAW pra tankar a torre Eu não mato esse cara, velho Tô trolando aqui, tá? Sempre o central Sempre o central, velho Tem ninguém perto de mim Vai, me pila, Gena Me pila, Gena Me pila que eu tanko, pô Nossa, tanko sim Tomei só uma pernada ali Boa, boa, Camille Boa, Camille Tá jogando meio criminoso Mas boa Boa, boa, boa Tá, eu trolei Mas foi 2x2 2x2 tá de boa Pô, vai dar ruim isso aqui Mano, escolhe qualquer um, Vhagar É sério que a Fiora vai dar GG, velho Vocês botam a fé que a Fiora vai dar GG, velho Bora, Geninha Não, dá não A Fiora tá sendo macetada Olha eu batendo no Nex Igual um tarado, mano Caralho, o Zeke é muito chato, velho É uma máquina de CC, velho Que porra é essa, Zeke? Caralho, Praga Morre, desgrama Ihu Caralho Nossa, onde que eu fui parar, Fih? Ah, que isso Esse cara sai vivo, velho Caralho, mano Olha o trabalho que a Fiora dá, mano Olha o trabalho que a Fiora dá, mano Não é normal esse trabalho que a Fiora dá, velho Ela vai matar a Ashe ainda, quer ver? Nossa Ainda bem que a ult dela não estourou, tá? Beleza Beleza Garantindo sem smite Caralho, esse jogo tá uma loucura, família É só dar GG, velho Não é só dar GG, não, mano? Pô, 40 segundos pra Diana É só dar GG, velho Na minha opinião Nossa, se não é eu, hein, mano Na moral Se não é eu aqui, velho Uta, uta, velho Isso Foda-se esse cara, mano Uta a cabeça dele Dá-lhe desgrama Bora Quer pegar o Uber, hein, gatinha? Quer pegar o Uber, gatinha? Hoje não Interessante aqui, ó Não vai andar de Ferrari, não Não vai andar de Ferrari, não Volta pra cá Jogar Ganhamos essa nhaca, hein, mano Essa caatinga, velho Jogão bom, hein, família 35 mil de dano 50 mil de dano tancado 118 mil de dano Eu deixei de tomar, hein, mano Foda Vamos pra próxima Tchau, tchau, tchau